João Pessoa foi o local escolhido para a festa de encerramento do Mitsubishi Motorsports Nordeste. Belas trilhas e muita festa marcaram o final de uma temporada de sucesso. A nação 4x4 fez a festa em João Pessoa na final do Rally Mitsubishi Motorsports. Os competidores celebraram a última etapa do ano em trilhas repletas de desafios, diversão e belas paisagens. A festa foi ainda mais especial, já que celebrou os 20 anos da competição. Os participantes vieram de várias cidades do país a bordo de seus Mitsubishi e encararam lindas trilhas com diversos tipos de piso, como areia e terra, e também surpresas como travessia de rio, passagem por canaviais e matas. No fim da etapa, as melhores duplas foram premiadas. Também subiram ao pódio os campeões do ano nas categorias graduados para duplas experientes e turismo para quem tem experiência intermediária. Na graduados, os mineiros Fábio Carvalho e Cláudio Flores, de Belo Horizonte, levaram a melhor na etapa e também no campeonato 2014. A dupla comemorou muito, principalmente pelo fato de que foi o primeiro ano que eles correram juntos e deu certo. A dupla ganhou uma viagem para o Camel Charme Resort, em Aquiraz, no Ceará. Na categoria Turismo, o pódio da etapa foi 100% cearense. A mudança de piso e as belas paisagens surpreenderam os competidores que correm a bordo dos carros da marca. Pelo campeonato, a vitória ficou com os amigos Nestor Magalhães e Leonardo Bezerra, também cearense de Fortaleza, que correm juntos há mais de um ano. A dupla levou um pacote para o Hotel Tancamana, em Itaipava, Rio de Janeiro. Na categoria Turismo Light, para duplas iniciantes, vitória de mais uma dupla de Fortaleza. O navegador Humberto Valdir Milério Neto e o piloto Rômulo Cavalcante Lima Júnior, que são amigos de infância e correm juntos há um ano a bordo da L200 Triton. Para encerrar a temporada 2014, os participantes curtiram o show exclusivo da banda Forró Bacana. A Mitsubishi Motors, mais uma vez, realizou a ação social Mitsubishi Pro Brasil. Apenas nessa etapa foram arrecadadas 5 toneladas de alimentos entregues a instituições da região. Atenas nessa etapa foram arrecadadas 5 toneladas. Atenas nessa etapa foram arrecadadas 5 toneladas. Atenas na R으니까o, em Ilha Siga, Tsan, Tsan.